Olá pessoal, quero ensinar hoje vocês a estarem fazendo um xarope caseiro. É um xarope que fazemos aqui na minha casa. Aqui tem 400 gramas de açúcar, lembrando que todos os ingredientes estarão na descrição do vídeo. 400 gramas de açúcar, ok? Coloca na sua panela. Eu vou estar colocando 5 folhinhas de capim santo, capim cideira, cada um chama de alguma maneira na sua região. Então eu coloquei essas 5 folhinhas, 1 massinho aqui de guaco, não tem uma quantidade exata. 2 pauzinhos de canela, vou colocar 2 casquinhas pequenas de IP roxo, tá bom? Eu coloco, se você tiver aí você coloque, se não tiver não coloque. Coloquei aqui o IP roxo e vou estar acrescentando agora 2 xícaras de água. Vou levar para ferver, vou deixar em torno de 10 a 15 minutos fervendo, até ficar na consistência que eu quero, tá? Então coloque a sua água e leve para o fogo para ferver em torno de 10 a 15 minutos o nosso xarope caseiro, ok? Então agora eu vou mostrar para vocês como ficou o nosso xarope, ele ficou assim, tá? Deixei 10 minutos, se você quiser você deixa mais tempo. Aí você deixa esfriar um pouco, passa ele pela peneira, coloca numa vasilinha limpa, esterilizada e você pode estar aí consumindo na sua casa, tá bom gente? É uma ideia, é uma dica, é coisas aqui que nós fazemos no interior e tradição de família de fazer xarope caseiro e ele é muito bom. Aqui em casa nós sempre estamos fazendo, utilizando dele, ok? Ele rendeu tudo isso daqui e peço a você que curta, se inscreva no canal e que Deus abençoe sua vida, ok? Tchau, tchau gente!